Damos muita música lá para casa. E hoje temos connosco o Miquel Vingança e Micaela. Miquel Vingança! Música Ele sempre diz que me ama, não me traz café na cana, eu me sinto no abandono. Isso é que é amar, eu não te quero acordar e estragar o teu sono. E enquanto eu vais viajar, eu fico sempre a pensar e nem chocolate traz. Põe-me o chocolate em gorda, vais ficar como uma abóbora, posso não te querer mais. Já cansei de namorar, agora vamos casar e ter um filho depois. Pois eu estou a gostar, quero logo te abraçar e em vez doido de dois. Já cansei de namorar, agora vamos casar e ter um filho depois. Pois eu estou a gostar, quero logo te abraçar e em vez doido de dois. Ele sempre diz que me ama, não me traz café na cana, eu me sinto no abandono. Isso é que é amar, eu não te quero acordar e estragar o teu sono. E enquanto eu vais viajar, eu fico sempre a pensar e nem chocolate traz. Põe-me o chocolate em gorda, vais ficar como uma abóbora, posso não te querer mais. Já cansei de namorar, agora vamos casar e ter um filho depois. Pois eu estou a gostar, quero logo te abraçar e em vez doido de dois. Já cansei de namorar, já cansei de namorar, agora vamos casar e ter um filho depois. Pois eu estou a gostar, quero logo te abraçar e em vez doido de dois. Pois eu estou a gostar, quero logo te abraçar e ter um filho depois. Agora vamos casar e ter um filho depois. Pois eu estou a gostar, quero logo te abraçar e em vez doido de dois. Já cansei de namorar, agora vamos casar e ter um filho depois. Pois eu estou a gostar, quero logo te abraçar e em vez doido de dois. Pois eu estou a gostar, quero logo te abraçar e em vez doido de dois. E os responsáveis por este tema foram os nossos dois pequeninos, temos um casal de gêmeos, o César e a Filipe e foram eles os responsáveis por este tema. Que idade é que tu tens? Têm 5 anos. Ficcarinhos? Giro. Abraço para eles. E é giro, os viúdos estão bocadinhos, já são da mesma idade. É uma coisa impossível, há coisas que acontecem. Olha, e vocês são do norte? Sim, somos de Lousada. Lousada, terra boa, come-se bem. Muito bem. Nota-se. Nota-se. Não, estás mais magra. Estou mais gordo. Estás mais gordo? Foi em quarentena. Ora, queres apresentar os teus músicos? Sim. E a tua esposa? Aqui nas teclas temos o Duarte e na guitarra o Pedro. Pedro, sim, Duarte. Abraço. Miquela? Miquelas? Exatamente. Muito bem. Se quiseres deixar uma mensagem nas tuas redes sociais, ou na rede de pesca, uma rede qualquer. Convido todos os fãs e amigos e quem ainda não conhece o projeto do Miquel Vingança, podem passar nas nossas redes sociais, basta pesquisarem por Miquel Vingança, têm lá toda a informação. As datas dos espetáculos agora não, porque foram todas canceladas, infelizmente, mas para o ano estará lá toda a informação dos nossos espetáculos e muito mais informações. E comprem o CD deles, senão... Exatamente. Com o tema Mulher Gosta de Carinho. Ah, sim? É verdade. Ah, para mim, vais de carinho para casa. Abraço. Tudo bom para...